Olá, vocês conhecem o programa Trestosterona? Precisam conhecer. Vejam os jornalistas Alex Canuto, Pablo Carvalho, Ricardo Roberan. Grandes jornalistas brasileiros. Eles entrevistam gente muito boa. No primeiro programa, entrevistaram o Felipe Fogosi, ator e roteirista. No segundo, o grande Paulo Cintura, figura ímpar da TV brasileira. No terceiro, Oscar Magrini, outro grande ator. E no quarto programa, o governador de Rondônia, Marcos Rocha. Hoje, no quinto programa, acho que vai cair a qualidade. Sabe quem vai? Eu vou ser fuzilado por esses três aí em cima. Eu conto com você, hein? Às 20 horas, no YouTube, está escrito aqui fora, em algum lugar, na bio. Em abril, vamos ter os convidados. Além de mim, Alexandre Pitoli, da Rádio Oliveira de Bauru. Alex Monteiro, do Non-Stop, o fantástico Paulo Souza, do canal Hipócritas. E Verônica Brendler, do Festival Internacional de Cinema Cristina. Mas antes, um desafio. Como anda o seu QI? Responde pra mim aí. Qual a próxima letra dessa sequência? D-N-O-S-S. No final do programa Tristosterona, eu conto hoje, às 20 horas, depois da janta, né? Conto com todos vocês lá, hein? Combinado?